Eu vou esperar um pouquinho. É, você tá muito ansioso, garoto. Até porque as pessoas que estão nos assistindo querem ouvir. Tá na hora de parar, hein, Jona? Quer ouvir meu tio cantando isso aqui, ó. Num beijo molhado ninguém se conhece. No momento é só prazer. Depois de um adeus, quando o dia amanhece eu começo a sofrer. Aí que de perto eu quero o meu beijo. Ele é no meu coração. Então não tem jeito, descubro pra nós a melhor solução. Num beijo molhado ninguém se conhece. No momento é só prazer. Depois de um adeus, quando o dia amanhece eu começo a sofrer. Aí que desperta a paixão no meu peito e acelera o meu coração. Então não tem jeito, descubro pra nós a melhor solução. Baixa essa guarda e curta a distância que existe. Entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver. Procurei, não encontrei mas todo amor em seu lugar achei o meu. Só quero me entregar pra ganhar teu beijo. Eu sou capaz de duvidos No meu peito Nunca senti por ninguém Guardo esse amor perfeito Pra você, meu bem Me aceita que eu te aceito Do teu jeito Me ama, vou te amar pra toda vida Eu vejo em teu olhar O medo de dizer Que quer ser a mulher Da minha vida Me aceita que eu te aceito Do teu jeito Me ama, vou te amar pra toda vida E vejo em seu olhar O medo de dizer Não, agora eu que puxo Do teu primeiro disco solo Que eu gosto pra caramba Eu lhe esperava acordada Chegar Com jeito de namorada Pra dar Um beijo doce inocente Meu bem E o teu corpo ardente Também Jorava de me matar De prazer Ah, se eu fosse você Você Jurava de me matar De prazer Ah, se eu fosse você Juro eu seria a mais bela E na primavera a mais linda flor Juro eu seria Usa o tema o poema A rima de amor Te dava amor verdadeiro No céu, no chuveiro Na cama e no chão Se eu pudesse Eu deixava Seu nome gravado No meu coração Se eu fosse mulher Eu queria ser você Se eu fosse você Não vou te enganar Cuidava de mim Se mate ali do cruz Luiz Machado Te amo demais Mas não pode danar Como eu sempre Que dananá Só me falta um pouquinho De amor Pra eu viver mais feliz Se eu fosse mulher Se eu fosse mulher Eu queria ser você Se eu fosse você Não vou te enganar Cuidava de mim Te amo demais Mas eu não vive em paz Como eu sempre quis Agora tá contigo Só me falta um pouquinho De amor que eu viver mais feliz Dá um dó Não, eu queria pedir pra você cantar Eu acho que você canta essa música melhor do que eu É um samba meu e do Elindo Salgueiro Chamado Feito à Luz de Alvorecer Essa música eu amo Olhando seu olhar Eu me apaixonei Comecei a sonhar Sonhando te amei Senti uma sensação Que nunca imaginei Como eu te desejei E seu corpo no meu corpo Transbordando de emoção Feito à Luz de Alvorecer Viajando na emoção É você É você O sonho além do prazer Muito mais que o meu querer Minha felicidade Tem amor E aquece o meu viver Não me deixa enlouquecer Minha alma de verdade É você É você O sonho além do prazer Muito mais que o meu querer Minha felicidade Tem amor Não me deixa enlouquecer Me amar de verdade Olhando seu olhar Eu me apaixonei Viu? Comecei a sonhar Sonhando te amei Senti uma sensação Que nunca imaginei Como eu te desejei E seu corpo no meu corpo Transbordando de emoção Feito à Luz de Alvorecer Viajando na emoção É você O sonho além do prazer Muito mais que o meu querer Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Vem amor E aquece o meu viver Não me deixa enlouquecer Minha alma de verdade É você É você O sonho além do prazer Além do prazer Muito mais que o meu querer Minha felicidade Vem amor E aquece o meu viver Me amar de verdade Aí Vou cantar a música Que esse cara fez com o Elidio Salgueiro Que me tirou lá de dentro da Águia de Ouro Me tirou só de moradia Porque a Águia de Ouro nunca vai sair de mim Mauro Júnior Tanto que a gente vive lá dentro É isso aí Perdão Você e Mauro Júnior Eu estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Eu abraço o teu beijo Pra mim Teu olhar Não me engana Eu sei que você me ama Como eu te amo Meu coração Meu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se enfrentar Vem pra mim Não faz assim Tem logo um fim Nessa tortura Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar De pilar Eu quero a paz Dos seus sorrisos Pra enfeitar Meu paraíso Deu uma chance Não custa nada Tenta Meu bem querer Preciso Te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor Pro seu lugar Meu bem querer Meu bem querer Preciso Te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor Pro seu lugar Ah, já ia cantar uma Com o Patrick O Doutor Varejo já cantou Faz um mim maior Já tá chegando no final da live E como eu disse Eu ia cantar minhas referências Até chegar aqui no Revelação Água Já bebi ali E agora eu vou cantar só Revelação Morena Morena Que é meu amor Que tem um cheiro de flor A gente namorou Na ilha do nosso amor O brilho do seu olhar Meu mundo se transformou Na areia branca do mar Onde a gente passeou Onde a gente viu o sol Nascer com todo esplendor Brilhar no azul do céu Que é obra do criador Morena era você Senhora do meu amor Pra gente se apaixonar Morena não demorou Eu te faço uma canção Pra ganhar teu coração Pro meu coração Cigando Meu amor E nos versos da canção Vou falar dessa paixão E dizer que eu te amo Oh Eu te faço uma canção Serginho Procopio Bandeira Brasil Chante de Pilar Pro meu coração Cigando Meu amor Meu amor Meu amor E nos versos da canção Vou falar dessa paixão E dizer que eu te amo Oh Morena que é meu amor Que tem o cheiro de flor A gente enamorou Na ilha de Salvador Com o brilho do seu olhar Meu mundo se transformou Na areia branca do mar Onde a gente passeou Onde a gente viu o sol Nascer com todo esplendor Brilhar no azul do céu Que é obra do criador Morena era você Senhora do meu amor Pra gente se apaixonar Morena não demorou Eu te faço uma canção Pra ganhar teu coração Pro meu coração Cigando E nos versos da canção E nos versos da canção Vou falar dessa paixão E dizer que eu te amo Eu te faço uma canção Pra ganhar teu coração Pro meu coração cigano Pro meu coração cigano E nos versos da canção Vou falar dessa paixão E dizer que eu te amo Pedir pra parar Sabia É agora É pros fãs do Revelação Que tão assistindo essa live Matar a saudade Do original Cadê você Cadê você Meu amor Minha flor Meu bem querer Cadê você Doce paixão Vem alegrar meu coração Que sofre tanto por querer Querer somente amar você Cadê você Que é a luz E me seduz No ano em descer Cadê você Que com prazer Na manhã Cê me fortalece Aparece Preciso tanto Te encontrar O teu corpo É o mar Que eu quero Me afogar O teu cheiro É o ar Que eu quero Respirar Vem com teu fogo Me queimar De amor É de pia Meu amor Meu desejo Do teu lado É amar E ser amado Te achar E me perder Me entregar Pra esquecer Essa vontade Louca Que hoje Eu sinto De você Paleta Caiu Meu bem querer Meu desejo Do teu lado É amar E ser amado Se a senhora E me perder Se a senhora E me perder Essa vontade Louca Pode me Aí Faz um lá maior Eu acho que é você Amigo e Neto E Adalto Magalha Isso aí Você não tem noção Do quanto eu gosto de você Alô você Essa é pra você Vai além do céu A dimensão Do nosso amor Esperei e foi difícil Encontrar Um alguém assim Que desse vida Ao meu viver Foi-se o desencanto Quando eu te conheci A felicidade Que eu pensei Não existir Amanheço Com vontade De cantar Quando eu vejo O sol brilhar O amor é um mistério Um aventureiro É mestre em batalha Um frágil guerreiro Do nada ele pode se acabar O amor é um mistério Um aventureiro É mestre em batalha Um frágil guerreiro Do simples descuido Se torna poeira Do nada ele pode se acabar De quem é essa aqui Pensamento onde está A solução pro meu tormento terminar Vivo a procurar Implicação pra esse meu jeito de agir Preciso E aí me amigo Me deu uma chance Isso não pode ser o fim Meu amor me deixou Não faz sentido essa distância Entre nós dois Vou ficar essa flor E dessa vez não vou deixar para depois Minha felicidade aqui perto de mim Espero Que ela não deixe tudo terminar assim No pensamento eu vou buscar Um jeito de reconquistar A dona do meu coração Razão de todo o meu sofrer Sem ela eu juro não consigo mais viver No pensamento eu vou buscar Um jeito de reconquistar A dona do meu coração A dona do meu coração Razão de todo o meu sofrer Sem ela eu juro não consigo mais viver Lá menor, mulher Não, é lá maior, lá maior Era chá de bebê Da Patrícia, esposa de Beto Lima Da Patrícia? É, chá de bebê da Patrícia E aí sabe como é que era? Chá de bebê Agora homem entra Na minha época homem não entrava Chá de bebê Só nessa época aí É, chá de bebê Das meninas Só dos negocinhos Aí eu fiquei lá no Beto morava ali no Caxambi ali Na praça Praça, praça, praça Praça Olha a praça que tem ali Praça Bahia Praça Bahia Aí nós fizemos esse samba aqui Eu e ele Negócio de telefone, esqueci a música Eu até pensei em te ligar Mas achei melhor te procurar Não tô conseguindo mais viver Sem você Quero dar um fim na solidão Que tá machucando o coração Não tô conseguindo mais viver Sem você Sinto um vazio, pode crer A saudade faz enlouquecer Lembro dos momentos de paixão Tanta emoção, tanto prazer Na promessa que você me fez Que seria eterno o nosso amor Por isso estou vivendo Por viver Sem você Eu não quero mais sofrer Não quero chorar Vai ser bom demais Se você voltar A felicidade vai prevalecer E o nosso amor nunca vai morrer Eu não quero mais sofrer Não quero mais chorar Não quero chorar Vai ser bom demais Sim, pode notar A felicidade vai prevalecer E o nosso amor nunca vai morrer Eu acho que você também fez essa aqui com o Beto Né? Novos tempos Eu, Beto Lima e Mauro Júnior na porta do raio de sol É Lá na pedra Felipe Camarão Memória boa Eu esqueço a letra Mas não esqueço Tô apaixonado e não sei se te mereço Eu sei que na vida quase tudo tem um preço Eu nunca pensei um dia me ver dividido Fui surpreendido e dominado por essa paixão Sei que estou errado e não consigo encontrar o jeito Se eu fico do seu lado eu continuo a dividir meu peito Essa indecisão, confesso, está me enlouquecendo Sinto um vazio aqui dentro do meu coração Isso não se faz Não aguento mais Essa indecisão Só me faz chorar Beijo em minha paz Ao te conhecer Eu vou decidir Eu vou decidir Ela ou você Essa indecisão Só me faz chorar Beijo em minha paz Ao te conhecer Eu vou decidir Ela ou você Tudo é triste sem você Tentei esconder Não dá Impossível te esquecer Nem a lua apareceu Pra mudar mais uma vez Minha esperança Minha esperança E poder de nos Sorriso de criança Até o sol se escondeu Sinto o frio da solidão E o olhar entristeceu Dói demais meu coração Estranha separação Estranha separação Sem despedida De repente você desapareceu da minha vida Sem motivo nem razão Você me abandonou Vi você ignorar Meu afeto, meu amor Vou lutar e vou vencer Dar um fim em meu sofrer Não vou negar Que eu te amo demais Eu sei que sem você Eu não tenho paz Não, não posso mais Viver esse amor de ilusão Me conformer É o fim da nossa paixão Não vou negar Pegadinha Que eu te amo demais Totalmente pegadinha Eu sei que sem você Eu não tenho paz Não posso mais Viver esse amor de ilusão Me conformer Isso é coisa do Mauro Júnior Agora é eu que escolho Só o menor Eu não escolhi nada não Só tô acompanhando aqui Agora é eu que escolho Você, Mauro Júnior E Elinho Salgueiro Na realidade essa música Era parceiro do Elinho e do Mauro Que tem um refrão que tu não gosta É porque ele Pra mim o refrão da música Já tinha Aí o Mauro Júnior Elinho A gente queria me dar um dinheirinho Que eu tava duro Queria Bota um refrãozinho É Aí eu botei um refrão Mas meu amor Aquele refrão ali É igual a água de salsicha Então puxa você amor Então puxa você esse samba bonito Tudo certo eu vou te esquecer Com o tempo vou me refazer Esse amor pra mim vai renascer Vou amar igual amei você A inveja aplaudiu A saudade apertou Quando meu pranto caiu Sorrindo da minha dor Coração não desistiu Se feriu mas aguentou Sabe que você mentiu Ao jurar que me amou Muito me magoei Muito me magoei Só por ser um aprendiz Muito me magoei Sei de pegadinha Mauro Júnior Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz O desengano Ficou demais O meu Bebe Mas eu te amo Mas eu não posso Mais sofrer O desengano Ficou demais O meu Bebe Mas eu te amo Mas eu não posso Mais sofrer Não tenho ouvido As intrigas dessa gente Que felizmente tá querendo O nosso fim Se depender de mim Vai ser pra sempre Não vejo Por que sofrer assim O meu desejo Vem de um lindo Sentimento Que é só seu E ninguém mais Vai desfrutar A inveja causa O recente Alô Lins Salgueiro Mas o nosso amor Vai superar Alô Lins Salgueiro Pra que se torturar com o passado Ao teu lado Mas não sou maior Ilusão Ilusão Pensar com o meu prazer Pudesse consolar A minha solidão Só então Eu pude perceber Nem todo amor é feito de desejo Um coração Um coração precisa muito mais Pra se satisfazer Precisa ter a paz A paz A paz não vem querer A paz não vem querer O colo pra feita O amor desfalecer Pra nunca mais chorar Toda vez Toda vez que anoitecer Toda vez que anoitecer Ando Me perdendo em madrugadas Quase sem pensar em nada Me perdendo em ilusão Me perdendo em ilusão Viva a vida E segue o seu caminho É isso mulher Leve assim Eu me deixo levar Nada Nessa vida Faz sentido Vou vivendo aqui sozinho Esperando ela voltar Viva a vida Viva a vida Viva a vida Segue o seu caminho Segue o seu caminho Leve assim Eu me deixo levar Eu me deixo levar Nada Nessa vida Faz sentido, vou vivendo aqui sozinho Esperando a outra Começou a sopejar ali na varanda Aí o Elindo Salgueiro falou assim Porra, cara Diminui esse ar-condicionado Pra eu entender melhor essa Essa melodia Como é que ele faz, Jandão? Que pouco, André Mão no peito e trabalha aqui E aí a primeira música minha Gravada por um grupo de expressão Que hoje o Papai do Céu Me deu a missão de ser vocalista É isso aí, graças a Deus Busca de minha autoria Minha autoria não Xande Pilares, Elindo Salgueiro Elindo Salgueiro, Xande Pilares E Jonathan Alexandre Minha primeira música gravada É assim Sei que você me deseja Mas vive me evitando Quando a gente se beija É o mundo se acabando Esconde o sentimento Porque já sofreu por amor Tem medo do arrependimento Que alguém um dia lhe causou Eu sei Preste bem atenção Eu não quero pagar por alguém Que nunca lhe deu valor Nunca lhe deu valor Você adiçou a paixão Aqui dentro do peito Agora meu coração implora seu amor Não vou deixar Desilusão Te magoar Sonhar em vão Meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Não vou deixar Desilusão Te magoar Sonhar em vão Meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos E aí o meu tio fez uma música Que eu sou injuriado com ele até hoje Me perdoe Mas é uma música Que ninguém gravou do jeito que era pra ser gravada Não é você que está falando É eu Eu posso errar Tá bom Quando você passa sem me olhar Eu fico sem graça Não, nessa não Não, peraí, peraí É eu chiquinho do sapão Peraí, peraí, peraí Nessa não Nessa não Nessa não É igual na tua live Aqui quando não erra também tem sangue frio Não, porque a gente é da mão É isso aí A gente está aqui todo mundo junto É normal É isso aí É essa aí Quando entenda até hoje Porque ele não gravou na revelação Por que ele não gravou solo Pela Meu Deus Vota juízo nele Eu fiquei completamente envolvido pelo teu olhar Eu notei que era tudo meio sem sentido O amor chegou sem avisar Como eu poderia imaginar Que a minha metade estivesse tão perto de mim Se o amor chegou pra mim Se o amor chegou pra mim cantar Dessa vez eu vou até o fim Não, não, não Peraí, peraí Agora é isso aí Vamos organizar Viu? De sangue frio pra sangue frio É mais lento É, aí Não, mas eu vou começar porque eu errei Eu vou acertar Não, não, você não errou não Eu errei Eu pulei pro refrão Eu fiquei completamente envolvido Aí, ó Pelo seu olhar Aí Eu notei que era tudo meio sem sentido O amor chegou sem avisar Como eu poderia imaginar Que a minha metade estivesse tão perto de mim Aí, tá vendo? Eu errei de novo Dessa vez Não, não, não Eu também também Ó, aí Me entreguei na emoção Não, não, calma aí Então vamos voltar de novo É isso que a gente fala Mandem vir Isso aqui não tem protose É tudo É ao vivo mesmo E a gente Lembra na tua live? Você foi cantar uma música lá Que você falou assim Eu só vou cantar até acertar Aqui não tem negócio de botão não Aqui é É Cuidado com as parrocas Eu fiquei completamente envolvido pelo teu olhar Eu notei que era tudo meio sem sentido O amor chegou sem avisar Nos teus olhos vi a lágrima rolar Percebi que era destino te encontrar São momentos nessa vida pra guardar Que me esperam de surpresa Entreguei a emoção Nos acordes do meu violão Vi nascer da poesia a resposta Pro meu coração Como eu poderia imaginar Que a minha metade estivesse tão perto de mim Se o amor chegou pra me encantar Dessa vez eu vou até o fim Amor eu vou te confessar Sonho com vontade de te ver Mesmo na distância desse amor Me sinto tão perto por amar você Amor eu vou te confessar Sonho com vontade de te ver Mesmo na distância desse amor Mesmo na distância desse amor Me sinto tão perto por amar você Fiquei completamente envolvido pelo teu olhar Eu não sei que era tudo meio sem sentido Amor chegou sem avisar Nos teus olhos Nos teus olhos vi a lágrima rolar Percebi que era destino te encontrar São momentos nessa vida pra guardar Que nos pegam de surpresa Me entreguei a emoção E nos acordes desse violão Vi nascer a poesia Na poesia A resposta pro meu coração Como eu poderia imaginar Que a minha metade estivesse tão perto de mim Se o amor chegou pra me encantar Dessa vez eu vou até o fim Amor eu vou te confessar Sonho com vontade de te ver Mesmo na distância desse amor Me sinto tão perto por amar você Amor eu vou te confessar Sonho com vontade de te ver Mesmo na distância desse amor Me sinto tão perto por amar você Posso me defender agora? Agora pode Essa música não foi gravada pelo Revelação? Não é porque a música é ruim ou é boa Essa música nunca vai ser ruim Porque as escolhas de repertório do Revelação Sempre foram uma coisa muito carregada de música boa Tanto que eu gravei um samba Ré menor Esse andamento aí mesmo? É, não Só vou dar uma palhinha só pra entender Os samba com Revelação não gravou Não por causa do grupo Por causa que era muito essa música boa Essa combinação de desejo e paixão Entendeu? Tá, já foi Tem outro samba com Revelação não gravou Que eu gravei no meu disco Clareou Mas não é porque a música era ruim É porque Tinha que tirar Só quem ama não pisa Como é que vai tirar quem ama não pisa? Só tem uma música Que era no Revelação era muito engraçada Ah, eu vou falar mesmo Já bebi, eu vou falar As escolhas do repertório do Revelação É uma coisa muito engraçada Porque o Arthur O Arthur é o mais chato Eu não gosto dessa música não Aí eu vou Aí eu e Mauro Tenho essa especialidade Por que que você não gosta dessa música? Olha o Arthur Porque esse refrão repete muito Falei, então tá bom Me fala uma música Que o refrão repete Não é sucesso O bagaço da laranja Vai lá, vai lá Tá escrito E a música era Era mulher traída Ninguém queria gravar essa música Chegou lá no Espírito Santo Aí o Mauro Júnior falou assim Pô, teu boi tá gordão, mano Bonitão aí Falei, pode ser Mas também eu não queria gravar Deixa acontecer E também duvidei Só menor, só menor, só menor Eu tenho a gravação disso Sucesso Aí eu falava assim Duvido Só depois Que tudo terminou Pode cantar Entendi Que não era amor E tudo que fizemos Lembrei a cara Num só momento Deixou de existir Bruxa aqui, cara Entendi Minha madrinha Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar O que estava tão perto Quem tá aqui Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos um sinal Um pisca de olhos Um sorriso Eu posso garantir E o nosso caso E a saudade Aí eu tenho que cantar Essa música aqui Que é sua sozinha Tem que cantar Essa aqui Que é sua sozinha No lá menor Do 360 Se eu não me engano Foi o último trabalho Que você Fez lá no Revelação Pô, mas é um pouquinho Mais, mais Não, vai Vou diminuir Vai diminuir Vai diminuir Lembrou, né Lembrou, né Eu tô velho, velho Pô, pelo amor de Deus Não, não Eu não ia cantar Naquela velocidade Mas tu lembrou, né Falou que a ele sozinho É 100% autoral Só eu sei O quanto eu gosto de você Busquei Busquei No impossível Seu amor Entrei Na intimidade Do querer Eu faço qualquer coisa Pra não te perder E vou buscar No azul do mar Prazer E vou contigo Viajar Viver O lindo sonho De amor Pra sempre Com você Bem-aventurada Essa paixão Que impera Entre nós dois Luz do meu desejo Vem pra mim Não deixa pra depois Estou completamente Apaixonado Junto com você Pra sempre Eu estarei Além de tudo E qualquer coisa Nessa vida Está você És meu paraíso Enfeitado De emoção Pra sempre Vou guardar você No meu Coração Além de tudo E qualquer coisa Nessa vida Está você És meu paraíso Enfeitado De emoção Sempre vou guardar você No meu Só eu sei O quanto eu gosto De você Busquei No impossível E o teu amor Entrei Na intimidade Do querer Eu faço Eu faço qualquer coisa Pra não te perder E vou buscar no azul do mar Prazer Arthur que gosta E vou contigo Viajar Viver Na intimidade Do querer Pra sempre Com você Bem-aventurado Bem-aventurado Essa paixão Que espera Entre nós Dois Luz Do meu Desejo Vem pra mim Não deixa Pra depois Estou completamente Apaixonado Junto Com você Pra sempre Eu estarei Além de tudo E qualquer coisa Nessa vida Está você És meu paraíso Enfeitado De emoção Pra sempre Vou guardar você No meu Coração Coração Além de qualquer coisa Nessa vida Está você Meu sobrinho Meu paraíso Enfeitado De emoção Pra sempre Vou guardar você No meu Coração Coração Além de qualquer coisa Nessa vida Está você És meu paraíso Enfeitado De emoção Pra sempre Vou guardar você No meu Coração Só eu sei 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 Do nosso amor Do nosso amor Pra aliviar Essa saudade No meu peito Quem ama Tem esse direito Hoje eu não falo Com ninguém Vou deixar tudo Pra depois Filipe Tô me sentindo muito bem Meu tempo é todo Pra nós Dois Vou te provar Que o nosso amor É tão perfeito Sem negar Venha no fogo Da paixão Carma pra gente Se amar Vem comigo De amor Boca com sede De beijar Teu coração Vai me sentir Batendo junto A noite inteira A noite inteira Raco 7 Venha no fogo Da paixão Carma pra gente Se amar De um corpo Quente De amor Boca com sede De beijar Teu coração Vai me sentir Batendo junto A noite inteira Vou te dar Todo meu amor Minha estrela Vamos ao céu Nessa emoção Coração Eu só quero É ter você Por inteira Me dedicar A nossa paixão Eu vou Vou te dar Todo meu amor Minha estrela Hoje eu só quero É ter você Por inteira Me dedicar A nossa paixão Se acaso Alguém me procurar Pode falar Que eu não estou Eu decidi Me dedicar Me dedicar Ao nosso amor Pra aliviar Essa saudade No meu peito Quem ama Tem esse direito Hoje eu não falo Com ninguém Vou deixar tudo Pra depois Tô me sentindo Muito bem Meu tempo é tudo Pra nós Tô Eu vou se provar Que o nosso amor É tão perfeito Sem negar Lenha no fogo Da paixão Eu copo Quente de amor Boca Consegue de beijar Teu coração Vai me sentir Batendo junto Da noite inteira Sem negar Venha no fogo Da paixão Tão alta gente Se amar Meu corpo Quente de amor Pouca conselho De beijar Meu coração Vai me sentir Batendo junto Da noite inteira Vou te dar Todo meu amor Minha estrela Coração Vamos ao céu Nessa emoção Coração Hoje eu só quero Ter você Aqui por Achei, moleque Me dedicar A nossa paixão Eu vou, eu vou Vou te dar Todo meu amor Minha estrela Minha estrela Minha estrela Ele tá pior Que o Anderson Leonardo Para Tá muito rápido Neném é essa Neném é essa Falta 20 minutos Pra acabar a live Então tem que aproveitar Você sabe Vocês ficam falando A voz do além Fica aqui No ouvido Aí atrapalha o negócio A voz do além Fica aí Peraí Peraí Um fazinho Rapidinho Não quero Só um refrão Tá bom Aonde? Só tem Que atiquete Eu não sou Suat Nem Cojeque Magaib Mas se eu soubesse Não vinha Na tua live Todo mundo Sabe Que isso aí É o meu tio Xantão Ninguém viu Suat Mas as palavras Que ele falou Não tava Vindo do coração Não Meu sobrinho Não vai levar Pro coração Que eu sou Mais do que teu tio Sou seu irmão Meu sobrinho Você Não tem Pintar de samurai Sou teu tio E tua mãe Posso ter Posso ser até seu pai Até roubou Minha rima Por quê? Não diga Ai 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 Você não pode ser Irmão Porque você É meu tio Pai Então vou dizer uma coisa O problema é meu Apanhei no lugar Da minha irmã Por isso ele nasceu Eu lembro muito bem Que o Zé do churrasco Faz churrasco na brasa Minha mãe grávida Tava escondido em você Que mandou ali pra casa Cheguei na favela Descendo Minha irmã Estava cheia de medo E nessa época Minha mãe Frequentava a igreja Do bispo Macedo Eu não vou falar mais nada Pronto Tá bom Já falei Por isso que eu criei Mandei Que tom é esse Acho que é fá Mandei 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 Aqui tem pandeiro Também Cavaquinho É por isso que eu sou fã Do gatinho Está do meu lado Meu sobrinho Oba Mandei Mandei Vai Mandei Eu vou tocar Meu cavaquinho Eu vou tocar Até clarinho Porque Mandei Pediu pra parar Só pra dar um gajo Aí imagina Imagina quando vinha a live Dos cria Lá na comunidade da Águia de Ouro De Pilares Mamute Arthur Luiz Como dizia falecido Catra Se tudo der certo Hoje vai dar merda É isso aí Queria agradecer a vocês que estão aí Até agora Curtindo A live do Mamute Gente Pô toda hora tem que falar já está chato Eu não saí do Revelação Eu não vou sair É uma live cantando as minhas referências Pra mim a maior referência Que está aqui do meu lado De Pilares De Pilares E pro Revelação Tá bom? Então vamos continuar cantando Que é melhor Eu só acho que tem uma coisa que não está legal aqui O que é que é o outro? Zé do Churrasco O que é que é o outro? O menino não está tocando nem de cedo Sem Por isso que eu falei que falta 20 minutos Eu concordo Chega que tem uma mesinha Porra, sacanagem O Zé Tamo junto, Xandrão Alô Marcelo Zé do Churrasco Vai, canta aí Tá vendo? Canta que eu deteste Esse negócio de live parada Você não vai vir mais E tu tá pensando o que? Não Mas é ou não é? É Então tá bom É isso mesmo Não era nem isso que eu queria perguntar Mas ele já falou que é Já é É, claro Eu confio em você Então, caraca, rapaz Não sei se é da natureza Você é obra do destino A mulher tá se sorrindo Cresce fingindo Corre mentindo Pera aí, calma, calma Eu não sei o que tá acontecendo com você Não, eu vou cantar uma música Só tem um recado para vocês Fá, cara O rico e o pobre Fá Tenta sol menor Não, eu vou fazer o seguinte Faz o seguinte Faz, faz dó O rico e o pobre São duas pessoas O soldado Protege os dois O operário Trabalha pelos três O vagabundo Come pelos quatro O advogado O advogado Defende os cinco O professor Ensina os seis O médico Examinam os sete O coveiro e a uma Enterra os oito E o diabo Carrega os nove E a mulher E a mulher Engana os dez Já foi Mais uma vez Já pegado Você que tá aí Tá pensando o que, compadre? O rico e o pobre Santo Eu não toco mais É tudo no doco, compadre O rico e o pobre São duas pessoas O soldado Protege os dois O operário Trabalha pelos três O vagabundo Come pelos quatro O advogado Defende os cinco Defende os cinco O médico Examinam os seis O professor Ensina os sete Já inverti a porra toda O coveiro Vou de novo O rico e o pobre São duas pessoas O soldado Protege os dois O operário Trabalha pelos três O vagabundo Come pelos quatro O advogado Defende os cinco O médico O médico O professor Não, de novo Pois é que esse Meu É muita maluquice Vamos lá Eu vou fazer igual Eu faço no morro O rico e o pobre São duas pessoas O soldado O soldado Protege os dois Protege os dois Alô, bateria Pô, quem falou aí? Foi, Eduardo Muto ser Muto Só podia ser ele Sabe fazer conta? Vamos lá, de novo Ador Namora aqui, por favor Paragadá, garagadá Agora pra ficar limpinho Aí você edita e bota aí Vamos lá Violão Violão e tamborim Agora pra ficar limpinho O rico e o pobre São duas pessoas O soldado Protege os dois O operário Trabalha pelos três O vagabundo Come pelos quatro O advogado Defende os cinco O professor Ensina os seis O médico Examina os sete O coveiro Enterra os oito O diabo Carrega os nove E a mulher Enterra os dez Engana os dez Isso é inteligência Isso é um carimbó É um carimbó Eu, Andrezinho Meirelles A gente fica zoando pra caramba Com esse negócio Mas decorar isso é difícil Porque isso é uma matemática E os nordestinos Eles não tem talento só No improviso De repente, não Eles tem talento Na caneta mesmo Tem uma outra aqui O negócio do filho Que virou neto Eu vou aprender essa daí Depois me ensina Temos que tirar o chapéu Pra rapaziada do nordeste Rapaziada do nordeste Vocês estão de parabéns Por ter influenciado a gente Então vambora Canta Vamos cantar pra subir É um incômodo sonoro Musical Só quero mandar um abraço Pro nosso Teutinho Meu primo Papate Alô Papate Alexandre Vai John Vamos mais um pouquinho Vamos mais um pouquinho Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele O Zé do Caroço, amanhã vai fazer horroroso Anetando a favela inteira Como eu queria que fosse em mangueira E existisse outro Zé do Caroço Fazia de uma bebe sem moço Carnaval não é esse com moço Me escolha a raiz e a madeira Mas é o morro do pó da bandeira De uma vila Isabel verdadeira O Zé do Caroço trabalha O Zé do Caroço batalha E que malha o preto da feira Mamute! E não é que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É com o Zé Boa e a boca do mundo E que fale o discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo o novo líder É o morro do pó da bandeira Está nascendo o novo líder É o morro do pó da bandeira É o morro do pó da bandeira No morro do pó da bandeira No morro do pó da bandeira Lê, 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 oh, lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Nossa Senhora! Lê, 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 lê. Ih, mulher, no serviço de Aldo Valande. Ih, no morro do pal da bandeira. Uhul. Ih, em Deus e o caroço, amanhã vai fazer o alvoroço. Olha, você não vai falar. Inteira. Como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé Caroço, caroço Pra dizer de uma vez, mas é moço Carabora o ex-colosso Me escolha a raiz, é mangueira Mas é morro do pão da bandeira De uma Vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha O Zé do Caroço batalha E quem mara o preço da feira E quem mara é a televisão brasileira Façou a novela É com o Zé do Caroço No mundo que faz discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder É no morro do pão da bandeira Está nascendo um novo líder É no morro do pão da bandeira 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 O mar de cão tem um vacilante Vou virar no movimento Sei que na marca da massa está sacana Está me ligado no procedimento Simpático é bruto Não é desúdio Dois irmãos não se desfazem Quem está dormindo é CSS esperto Só batalha essa quem tem mais Quem perde remédio Proceder se mostra no dia a dia Está ousada a simpatia Está virando epidemia Falei, estou muito colado E novamente vou falar Procura sapato Meu irmão está ligado Assim é bala de AK Por isso que eu digo Cuidado comigo Não pode bola não perigo Comédia punida Garoto mentido Cacheira de bandido Por quê? Ele vive no samba do patrão A cada vagabundo é sua provisão Com fúndiga na servição Empatia, comédia e vacilação Vive no samba do patrão A cada vagabundo é sua provisão Com fúndiga na servição Empatia, comédia e vacilação Simbora Com simpático 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 Laiá, 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 laiá Lembra disso? Laiá, laiá, não lembro não